Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos aqui galera para mais uma novidade aqui no canal Que é o modo carreira do UFC 2 Aqui para Playstation 4, Xbox One Uma grande novidade, um grande jogo Vou começar aqui o modo carreira Fazer um lutador parecido com as minhas condições físicas Não são muito favoráveis, mas Meu lutador vai ser aí bem, bem gigante, bem grande Vai ser peso pesado Vai disputar cinturão aí contra Caim Velasquez, Fabrício Verdun, Cigano e companhia Se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais Pessoal, eu fiz um vídeo aí do modo rumo ao estrelado do PES 2016 E eu disse que a minha intenção é trazer séries aqui no canal Continuar com as partidas, mas trazer séries aí Para fortalecer o canal E vou começar aqui pelo UFC Vou bem aí, vou degrau a degrau O UFC aqui, o modo carreira que a gente começa pelo TUF Certo? Do mesmo jeito Eu acompanhei o TUF Brasil desde o primeiro As quatro edições que eu já acompanhei E eu curto muito, até a edição americana mesmo Outro dia teve uma que era do Rye Faber e do Croner McGregor Que era europeu contra americano É muito, muito legal E assim, viver esse ambiente do UFC Desde o início Evento por evento Vamos firme aí nessa grande série aqui no canal Começar aí, né galera Começar aí com... Agora... Um lutador aqui já com uma feição mais parecida Para não perder muito tempo na edição Uma ajeitada nesse cabelinho As vezes as pessoas podem se perguntar assim Pô, Rodrigo, você nem aparece no canal E como eu vou saber se esse boneco parece com você? Compara esse Esse avatar Com o meu avatar do Rumor Estrelado Esse parece 90% 90% né galera Se for falar 100% Você vai falar assim Pô, você é feio pra caramba, né? Ajeitada aqui na sobrancelha Só uns detalhes Para ficar tudo certinho Hum, bigodinho Não tem bigodinho, né? Galera, se deixar aqui Quer deixar aí alguma sugestão Algum comentário, beleza? Só falar aí no vídeo que eu trago Nas próximas edições Todo trabalho duro Sacrifícios É, o início do túnel Não sei se suei Se chorei Eu se sangrei Por nenhuma razão Meu sonho É ser campeão Do UFC E nada mais Eu tenho que destruir Todos os adversários E colaborar Não vou deixar ninguém Mudar o meu destino Todos os lutadores Realmente acreditam Que esse é o momento Deles Estão certos Esse é o momento deles E a oportunidade deles Alcançarem todos seus sonhos Sejam bem-vindos ao The Ultimate Fighter Aí começa a tocar aquela música Olha aí a equipe Equipe Ceron E a equipe dos Anjos Essa luta aí aconteceu Galera Acho que foi em 14 de Dezembro do ano passado E o Rafael dos Anjos Ganhou no primeiro round Do Ceron Aí tá o Rodrigão Firme e forte Começar aqui o seu treinamento Dar umas cacetadas Aqui no Sago de Areia Chute Galera Eu vou Editar aqui Tá Vou Cortar os loadings Para o vídeo ficar Mais dinâmico Você sabe quem é que Fala desse jeito Você sabe quem é que Fala isso E é isso aí pessoal É hora da luta Olha O Japa Essa aqui é a primeira luta Para você Tentar Entrar na casa Do UFC Caralho O Japa Peso pesado Galera Peso pesado É cacetada Não tem Brincadeira não Uma marretada Um soco Já acaba com a luta Aí nosso adversário Nossa primeira pedreira Aqui No modo carreira Pessoal Falando em relação A Aos vídeos aqui Do modo carreira Minha intenção É trazer esses vídeos Sempre no domingo E na quarta Beleza Domingo aí Por volta De manhã Mais ou menos E na quarta-feira Na tarde Tudo bem Em relação As prévias Dos outros vídeos Vai continuar do mesmo jeito Tudo bem Qualquer coisa Só deixa aí Nos comentários Que a gente vai Conversando aí Durante a semana Aí o Rodrigão Rapaz Vem Vem pra cima Tamanho do tanque É isso aí Rodrigo Endes 24 anos 1 metro e 96 120 quilos Are you ready? E vamos pra luta Vou cumprimentar aqui O rapaz Ó japa Não é nada Contra você Mas Não vou vacilar não O lugar da casa É nosso Opa Esse chute baixo Vamos pro clinch Essa luta pro chão Flopoxiador Tem que ir na trocação Tem que ir na trocação Mas tem que ser Que nem o Galera Comparar com o lutador Acho que eu vou ser Mais parecido assim Com o Minotauro Sabe Procação Ali no jiu jitsu Brasileiro O clinch Tentou o single lag E leva pro chão Japa Vai trabalhar Essa montada aí Opa Vacilando Ajeitado Tem que sair Daí essa posição Não pode vacilar não Pra mochila Montar agora Agora é a hora Agora é a hora De castigar esse japa Vamos que vamos Toma Uma Duas Três Respira Garoto Se movimenta Vem Toma Toma É fogo É complicado Bate aquele nervosismo Eu tô sentindo Ansiedade De Lutar No tudo De estrear Por aqui Tô muito ansioso Aí fica complicado Aqui pra Fazer as coisas direito Passando a guarda Aí no clinch Oh Tomou um rodo Tem que se ajeitar Tem que sair Dessa posição Que é muito Desfavorável Sai rapaz Solta Isso Vem a guarda Agora tem que Caprichar aí Pra Pra tentar Mudar Mudar a posição Safado Toma Toma Isso Balançou Sentiu a minha esquerda Calma Aquela respirada Rodrigão Ó a marretada Ó Pá Opa Balançou De novo Meu querido Aquela segurada Pro clinch Tentando Passar a guarda Tem que caprichar Aí Pra conseguir São dois rounds Galera São dois rounds Caso Haja empate Aí cada um Finçar um A gente vai pro terceiro Tá vendo o clinch De maitai Dá uma joelhada Dá uma joelhada Ney Toma Uma Duas Três Toma um soco Na costela Pessoal Às vezes as pessoas Vêem essas lutas Mais agarradas Elas falam assim Pô Que luta chata Mas os caras Fazem uma força Incrível Incrível Pra conseguir Manter a luta Nesse ritmo É isso aí pessoal Final de primeiro round Vamos ver aí Quem apanhou mais Não acredito Que eu levei esse 10x9 aí Pro Rodrigão 10x9 aí Pra gente Tomei sanguentado É agora Pessoal Pra finalizar Esse combate Vamos pra cima Do japa Pra cima Do kin Toma Opa Sentiu Knockdown A direita Entrou Direita Entrou Bonito Precisa A distância Pra não ficar Dando soco No vácuo Acha a distância E martela Ele Trocação Opa Vamos defender Esse chute baixo Então vamos bem galera Deixa aí nos comentários Que você tá achando Do Rodrigão O Rodrigão É boxeador Boxeador Tem que ir Ali Achar o ponto certo Nas esquivas Um single leg E Leva a luta Pro chão Olha a hora A hora que tá aquela montada Ali Trabalhar Um grounder pound Meia guarda Aqui vamos Mais a montada Mais a montada Meia guarda De novo Aí o Cara pegou Minhas costas Não pode vacilar Não meu Dá o pescoço Pro cara Não Tem que sair Daí O cara O cara O cara Não conseguiu Mas se o cara Pega e mata Leão ali Ia ser difícil Escapar Bem Bem Agora Capricha Aí Rodrigão Montada Agora é a hora De castigar Puto velada Aperta Vamos Vai as marretadas Aí Castigando Castigando Já Vale Vaga na casa Olha Puta pegada Sai daí Vai Levanta Vem Toma É pessoal Quem disse que ia ser fácil A primeira luta Estava enganado Está bem difícil Bem complicado E mesmo os caras Estão aí para a tua vida É É uma luta Na real É uma luta Que pode decidir Muita coisa Às vezes o cara Está no mal dia Ele perde essa luta Aqui Não tem oportunidade De treinar Não tem oportunidade De nada TV200 do Tuf Que o cara Largou o serviço O cara Largou a família Para Largou o emprego Para vir Fazer o teste Nossa Senti a perna Espeço Senti a perna direita Senti feio Agora Toma Vamos então Vem em mim Vem Agora é a hora Vamos acabar Com essa brincadeirinha Aqui Final de combate Estantes finais Esquerda Direita Esquerda Balançou Sentiu a mão É agora Para finalizar Aquela movimentada Respirou Agora vamos para cima Vamos no gás Balançou Aqui Vamos Para acabar o combate Para finalizar o combate Rapaz Primeira vitória Do Rodrigão Primeira vitória Aqui No Ultimate Fighter Conseguimos Entrar na casa Ó Tá Tá É complicado É complicado Encarar um tanque Desse rapaz Ó Japinha Não sabia Para onde ia É isso aí Pessoal Vitória Aqui Vamos entrar Na casa Agora Começar A real Começar De verdade O Tuf E a vitória Vai para Rodrigo Mendes Entra Dentro da casa E vai Aí Agora Aquele processo De selecionar Os lutadores Para qual time Eu vou Aí O Serone Falou Para falar a verdade Você foi muito Mal hoje Ó O Serone Acabou comigo Você vai Precisar Aumentar Muito Seu nível Para manter Nessa competição O Dos Anjos Falou Você não está Você não estava Uma grande coisa Mas se estiver Afim de aproveitar Essa oportunidade Veremos O que podemos Fazer Por você Tá vendo Uma luta Dessa Dessa Dedicação Esforço Ali Ao máximo Ainda fui Criticado Ainda fui Zoado É isso Aí pessoal Agora vamos Aí para Ver qual Agora é aquela Hora que o pessoal Fica Fica tipo Reunido Daí os técnicos Tiram o cara Coroa E falam assim Ah Eu quero Fulano Bom trabalho Você passou Você passou Pela luta Eliminatória E os treinadores Vão selecionar Os times Aí estão Os 14 Os 14 Lutadores O Simon Foi para o Cerron O Benton Foi para o Dos Anjos O Nossa Que número complicado O cara O Rogers Foi para lá Só peso pesado Só O cara A cara Monstro Aí o Chan O Chan Foi para lá O Melo Veio para aqui E eu Caralho Caramba Aí meus Será que eu vou ser O último Será que eu vou Ficar ali Para fechar Aí meu Ah Ó O décimo primeiro O décimo primeiro Não é o último Já está legal É isso aí Galera Décimo primeiro Time Tinseron É o nosso time Vamos começar A ir firme Galera Esse daqui Foi o primeiro Vídeo Aqui do Modo Modo carreira Aqui do UFC Se você não For inscrito Não perca tempo Se inscreva Aqui no canal Na próxima Quarta-feira Estaremos trazendo O segundo vídeo Para essa luta Contra Dan Panton Falando aí As oitavas de final Do Ultimate Fighter Ship Ship É isso aí pessoal Um abraço A todos E até Quarta Tins 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 Tins